Meu nome é Thales Silva, eu conheci o IEF, né, na época ele ainda era CFETEC, foi em 2007, tinha acabado de sair do ensino médio, né, então eu tava prestando vestibular e tal, e um amigo meu ele me indicou, né, pô, a gente pode fazer prova com CFETEC, e a gente acabou passando, né, então foi ali que eu, né, iniciei minha história, né, e foi onde eu aprendi a amar química, né, tive uma base teórica de química muito grande, né, mesmo pra um curso que seria tecnicamente de nível médio, né, no caso era um curso de pós-médio, né, porque eu já tinha feito o ensino médio, né, então era aquele curso noturno que eu fiz no curso no campo de Maracanã, e eu concluí o curso em 2010, né, do percurso do curso eu fiz estágio no ADTEC, né, que é um grupo de pesquisa lá do UFRJ voltado pra área de cromatografia, né, então eu fiquei lá dois anos como estagiário, né, trabalhando no laboratório, e depois eu fui contratado, né, eu fui efetivado como técnico, fiquei mais dois anos, e em 2012, né, eu ingressei na graduação, licenciatura em química em Milópolis, no campo de Milópolis, a base teórica, né, que eu adquiri no técnico, ela me ajudou bastante na graduação, né, então, basicamente com a química eu não tive muitos problemas, né, foi bem tranquilo, graças ao que o técnico me proporcionou. Eu entrei na graduação em 2012, fiquei até 2016, né, de onde eu já emendei pro mestrado lá no UFRJ. Desde o técnico eu já armava muita química, né, mas acabou que na disciplina da professora Andréia eu me identifiquei com a química inorgânica, né, pra trabalhar com pós-coordenação com relevância biológica, né, então isso me chamou muita atenção, né, quando eu vi aquilo, pô, é isso que eu quero fazer, né, então ela meio que me inspirou ali ao próximo passo da minha carreira ali, né, que seria a área acadêmica, né, voltada com a pós-coordenação. Então, atualmente, né, eu faço, né, eu comprei um mestrado, né, agora eu tô no doutorado, né, encaminhando, enfim, encaminhando na UFRJ e exatamente nessa área, né, então eu trabalho com modelagem molecular, né, de composto de coordenação com relevância biológica, né, então eu faço pesquisa voltada pra composto de coordenação que possa mimetizar ali, imitar a intimidade biológica de algumas enzimas importantes, né, e até mesmo alguns compostos de coordenação que possam tentar inibir, né, algumas enzimas ali relacionadas a doenças, né, em geral. Depois que eu entrei no IEF, eu já meio que dei a chave e já comecei totalmente a focar na parte de ensino, né, então eu trabalhei em diversos cursos, né, esses cursos preparatórios, né, meio que procurei essa parte do querer lecionar, né, então que é o que eu basicamente faço hoje, né, ensino e pesquiso, né, uma coisa assim também que o IEF, né, me ensinou bastante é o quanto você, né, é importante você ir pra frente e levar as pessoas pra frente com você também, né, porque tanto no técnico quanto na graduação, né, o espírito de um ajudar o outro sempre foi muito forte, né, os grupos, né, com os quais eu participei, provas, às vezes as pessoas nem se conheciam tanto, mas, assim, todo mundo ajudando todo mundo, né, pra todo mundo conseguir, né, chegar no seu objetivo, que seria se formar, né, pra conseguir chegar, né, a locais mais altos, né, basicamente, né, eu não pensava em conseguir chegar, por exemplo, no meu doutorado, né, mas, né, só conseguir chegar foi graças ao IEF que me proporcionou isso, né, tanto em conhecimento químico, né, quanto em ajuda mesmo, né, pra conseguir, né, chegar aqui onde eu estou. Então, eu agradeço bastante ao IEF, né, é uma instituição, assim, que eu tenho um carinho enorme, né, né, se no futuro eu puder voltar, né, como docente, quem sabe, né, eu vou ficar extremamente feliz. Se você é um ex-aluno do IEF, né, participe da política de acompanhamento e venha também compartilhar essas histórias, né.